O trânsito ficou totalmente parado por cerca de 3 horas hoje de manhã na via perimetral em Mogi das Cruzes, nos dois sentidos. Isso por causa de um acidente envolvendo um ônibus da linha municipal. A energia elétrica também precisou ser interrompida. O ônibus bateu em cheio neste poste, que quebrou e ficou assim, em cima do veículo. Toda a afiação veio abaixo e bloqueou as pistas da via perimetral nos dois sentidos. O acidente foi às 5h10 da manhã, bem em frente ao posto de combustíveis, onde o William trabalha. Foi uma pequena freada que eles deram, que o motorista deu e logo em seguida ouvi um barulho. Ouvi o barulho e aí o poste quebrou e caiu em cima do ônibus. Aí começou a sair um monte de faísca. A única coisa que a gente foi, eu cheguei lá perto, esperei um pouco parar e saí a faísca. Aí eu falei para eles não encostarem em ferro nenhum e o poste caiu em cima do ônibus. Percebeu se tinha passageiro dentro? Tinha dois passageiros no fundo. Aí tinha o motorista e o cobrador. Aí todo mundo saiu tranquilo. Depois que o resgate chegou, o bombeiro chegou, aí eles abriram a porta e saíram. Toda a região ficou sem energia elétrica. Na hora, os veículos que estavam atrás já não conseguiram passar por causa dos fios. E tudo ficou parado. O jeito foi desligar o carro e esperar. Estava o pessoal na minha frente também parado e a gente foi só encostando, mas próximo aqui. Não deu para passar. Não deu para passar. E estamos aguardando aí, esse momento aí, para ver se libera a via. Está aqui já quase duas horas. Já quase duas horas. O motorista, o cobrador e os dois passageiros foram levados para o hospital, mas segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Cícero também trabalha no posto de combustíveis. Segundo ele, freadas mais bruscas são constantes por aqui agora, por causa da nova lombada instalada essa semana, bem no local onde foi o acidente. Ela está pintada e sinalizada. Mesmo assim, muitos motoristas aceleram. Mas segundo ele, o trânsito ficou melhor por aqui. Ficou melhor, né? Porque eu estou aqui e passava muita velocidade. Aí diminuiu mais a velocidade e ficou melhor para nós trabalharmos também. A EDP Bandeirante disse que equipes da distribuidora estão trabalhando no local para fazer a substituição do poste e normalizar o fornecimento de energia. Por isso, ainda tem reflexos no trânsito. É que para fazer o serviço, uma das faixas sentido rodeio continua interditada.